Música Olá galerinha, aqui é Nati do blog barra vlogbiscort esperto E eu sim, eu sei que eu falo muito rápido Gente, eu juro, eu leio os comentários de vocês sobre como eu falo rápido E eu quero mudar, mas eu não sei como Eu acho que é o Eminem dentro de mim tentando sair Antes de você comentar Nossa, você fala muito rápido, você fala mais rápido do que o Eminem Eu sei, eu tô tentando mudar, vou me esforçar, tá bom? Eu quero que você assista esse vídeo tendo em mente Ela tá se esforçando, ela tá tentando, ela tá falando mais devagar Música É uma resenha dupla sobre dois livros do autor brasileiro Bernardo Kuczynski Ele escreveu dois livros sobre a ditadura militar Esses livros, eles meio que são uma coleção Só que não tem uma ordem pra você ler eles e você pode ler em qualquer ordem Então eu vou falar do que eu li primeiro e depois do que eu li segundo Mas você pode ler o segundo livro antes e tanto faz, porque não faz muita diferença O primeiro livro que eu li dele se chama Você Vai Voltar Pra Mim e Outros Contos Que é um livro de contos bem curtinho que eu li pelo Kindle Esse livro aqui é super legal porque ele reúne várias histórias Sobre pessoas que viveram durante a época da ditadura Esse livro contém contos que se passam no presente De pessoas lembrando o passado, do que aconteceu com elas Tem contos sobre presos políticos, tem contos sobre pessoas normais Contos do ponto de vista de policiais e soldados torturadores Brange vários aspectos diferentes da vida das pessoas Durante a época da ditadura militar no Brasil Eu li esse livro porque eu tô escrevendo o meu livro O meu livro pessoal, que é um livro meio coming of age E nesse livro eu falo um pouquinho sobre a ditadura militar E eu pensei, qual é a melhor forma de você pesquisar sobre a ditadura militar Sem que você leia livros de história? Eu também tô lendo livros de história, tá? Então não me aprendegem por isso Mas eu queria pesquisar um pouco mais sobre a vida cotidiana da época da ditadura Não só todos os trâmites históricos que aconteceram durante o golpe militar Mas eu queria realmente ler sobre o que as pessoas passavam naquela época E como era a vida de uma pessoa normal que trabalhava, ia pro escritório Ou dava aulas ou capinava um lote E viveu naquela época Eu quero saber como é que as pessoas realmente viviam E por isso eu decidi ler esse livro Eu acho que é muito legal porque ele mostra pontos de vista de vários protagonistas diferentes De vários pontos de vistas completamente diferentes E é um livro, assim, espetacular Com contos muito bons E muitíssimo bem escritos É um livro super curto Se você pegar pra ler O meu Kindle diz que você demora o quê? 2 horas e 48 minutos para ler o livro todo Cara, é um puta livro, vou ser sincera Eu realmente adorei ter lido E outro livro que é do mesmo autor Que meio que complementa esse livro Se chama K Também do Bernardo Kuczynski Esse livro aqui, ele não é um livro de contos Ele é um romance Ele tem mais ou menos o mesmo tamanho do outro livro Eu acho que ele é um tequinho só mais longo Esse livro aqui é excelente É sobre um pai Que ele é chamado de K durante o livro Já que o autor não queria dar um nome para o personagem E esse pai, a filha dele sumiu faz um tempo Faz, se não me engano, no início do livro Faz duas semanas que ela desapareceu E ele quer saber o que aconteceu com ela Então ele decide investigar Conversa com amigos dela E ele descobre várias coisas sobre a filha que ele não sabia E ele tá convicto de que as pessoas da ditadura sequestraram E possivelmente assassinaram a filha dele E o livro todo gira em torno dele tentando descobrir o que aconteceu com ela Ou no mínimo conseguir conciliar na cabeça dele Que a filha dele não vai mais voltar E assim, é um livro muito triste É um livro massacrante Você lê e você se sente muito mal pelo personagem principal Mas é um livro tão bonito A escrita do Bernardo Kuczynski É uma escrita muito lírica E mesmo quando ele fala de coisas tristes De coisas absurdas Que você pensa Cara, como é que isso aconteceu de verdade? Como é possível que as pessoas sejam assim? Mesmo quando você lê sobre essas coisas horríveis E você pensa Cara, que escrita incrível Esse livro segue um padrão assim Um capítulo é sobre o K procurando a filha dele E o capítulo seguinte É sobre alguma pessoa que teve algum contato com a filha dele Em qualquer momento da vida E são capítulos sobre amigos da menina Sobre pessoas que eram do mesmo movimento político que ela participava E dentro dos personagens E são histórias tão verossímeis Que às vezes eu penso Será que isso aconteceu de verdade? E a questão é assim Quando eu terminei de ler o livro Eu terminei de ler o livro com lágrimas nos olhos Pensando, cara, que história E no final do livro temos dois contos Que eu achei que eram histórias paralelas Na verdade é o próprio autor falando sobre pessoas Que vieram conversar com ele sobre esse livro E eu descobri, só depois que eu terminei Não é spoiler, tá? Mas eu descobri só depois que eu terminei Que na verdade A irmã do autor Ela desapareceu na vida real O nome dela era Ana E ela desapareceu Ninguém sabe o que aconteceu com ela até hoje Ela desapareceu na ditadura militar E o autor escreveu esse livro Meio que como uma forma De homenagear ela Ele mesmo fala que essa história não é real Que não é o que aconteceu com a irmã dele Mas eu acho que foi Uma homenagem muito bonita Para a irmã dele De verdade Eu gostei demais do livro É um livro muito massacrante Um livro difícil de ler Não pela linguagem Porque é uma linguagem fácil E fluida E ele escreve muito bem Mas é um livro difícil de engolir De aceitar E eu gostei muito dos dois livros É assim Se você quiser ler o K primeiro E depois ler Você vai voltar pra mim Outros contos Não faz diferença Porque os livros Eles não se encontram Mas são duas obras muito boas E eu realmente recomendo Se você tem qualquer interesse Pela ditadura militar Você vai gostar muito Desses livros Mas saiba que não é Um enfoque histórico É um enfoque pessoal Um enfoque nas pessoas Que viveram aquele período Coisas que aconteceram com elas E todas as cicatrizes que ficaram Eu sei que no Brasil Tem muita gente Que quer a volta do regime militar E assim Eu não vivi o regime Eu nunca Por mais que eu leia Dezenas de livros históricos E dezenas de romances Eu nunca vou saber Como é que foi estar Na ditadura de verdade Eu nunca vou saber Mas se 5% Desses livros Forem verdade Cara Ditadura nunca mais Na moral Na moral Então gente Espero que vocês tenham gostado Dessa resenha Espero que vocês realmente Leiam esses livros Porque são livros muito bons São livros nacionais De um escritor brasileiro O Bernardo Cucins Que inclusive Ele é brasileiro Mas ele é descendente de judeus Ele também fala um pouquinho Sobre judeus Que viveram na época da ditadura Que fugiram da Europa Na época da segunda guerra mundial E são dois livros Na moral Os anos muito bons Realmente gostei Da leitura Espero que vocês se interessem Enfim pessoal Realmente espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que Deem uma chance Para esses livros E se você quiser deixar Qualquer tipo de comentário Sugestão para outros vídeos Deixe nos comentários E até o próximo vídeo Dois Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri